Um zoológico na Rússia se tornou o primeiro no mundo a gerar um filhote resultante, do cruzamento de um leão com uma ligre. O pai de Kiara é um leão africano e sua mãe é uma ligre, um animal híbrido de leão e tigre. O felino é classificado como sendo um le-ligre. O animal foi adotado pelo gato doméstico do zoológico porque sua mãe não produz leite o suficiente para alimentá-lo. Críticos dizem que promover a cria de animais híbridos não contribui para a preservação das espécies e que estas espécies exigem valiosos recursos e espaços de zoológicos. A le-ligre Kiara está por enquanto em quarentena, mas os visitantes do zoológico poderão visitá-la a partir do mês que vem.